Ele tá muito triste. Cuidado, velho. Eu não tô com muita dó, painho. De coração, eu acho que eu quero terminar. É isso. É uma brincadeira. Eu tô até gravando. É uma trollagem. Aham. Sempre é, né? É uma trollagem. Eu tô falando sério. Sei. Sempre é uma brincadeira. Eu não sei, mas o que vai ser do meu namoro? Eu não sei o que eu faço. Por favor, Anny. Me atende, velho. Sério. Era uma trollagem, velho. Por que tu tá pegando aí, mano? A gente não pode deixar o nosso relacionamento por causa disso. Ela não me responde, velho. Olha o tanto de valor que ela tá deixando. Ela nem recebeu a mensagem, olha. Amor, me responde. Por favor, é uma trollagem. Ah, velho. Caramba. Essa brincadeira aí, eu sei. Caramba, mano. Ela não vai me atender, mano. Caramba, mano. O que eu faço, mano? Caraca. Gente, é o seguinte. Vocês não devem estar entendendo nada do que tá acontecendo. Vocês estão vendo que o Reinaldo tá muito triste. E que a trollagem que ele ia fazer com a Anny deu errado. Mas só que tudo isso tem um grande e maravilhoso motivo. Eu, a princípio, como vocês viram, eu não estava concordando com essa trollagem. Eu não concordei. Como assim? Pera, mas você não tá achando louca a trollagem? Não, eu tô achando meio... Pesada demais. É nada, é nada. Pesada, mano. É uma trollagem. Acabou de falar. É trollagem, mano. E o que que eu fiz? Eu decidi fazer uma trollagem da trollagem. Ele trollou ela, mas só que ao mesmo tempo ela trollou ele. É o seguinte. Eu virei pra Anny, liguei pra ela e eu avisei pra ela que ia acontecer essa trollagem. E ela já foi pra conversa sabendo que era uma trollagem. Ela já sabia de tudo, completamente de tudo. E o que que eu falei pra ela fazer? Aceitar o término. E se ele quisesse voltar, ela bateu o pé no chão que não ia voltar com ele. Então ele não ia entender nada. E mesmo ele falando que era uma trollagem, ela ia continuar com a opinião dela que não queria voltar. E mesmo sabendo que era trollagem. Então eu acho que isso que deixou ele mais bugado e por isso que ele tá muito triste agora. E é o seguinte, gente. A trollagem ainda não terminou. A Anny falou que foi embora. Ela pegou o Uber e foi embora. Mas na verdade, ela só deu uma volta no quarteirão e voltou. Ela tá aqui ainda. Mas só que ela entrou sem ninguém ver. Inclusive, vamos lá chamar ela. Ele tá muito triste. Tipo, extremamente. Ele não tava esperando. Ele tá em choque. Eu sou boba, sabe? Porque eu ainda fico com dó. Depois de tudo que ele arruma, eu fico com dó ainda. E agora? Eu só quis sair dessa trollagem. Porque, velho, ele te trola sempre. Tava na hora de te trolar ele já. Mas o que que eu faço agora? Você acha que eu já conto? Não, acho que você pode dar uma esperada ainda. Espera um pouco. Eu sou muito idiota. Eu ainda fico com dó. Mas se esse vídeo bater, sei lá. Fala o número, pai. 200 mil. 200 mil. Eu vou pensar em mais ideias pra trollar o Reinaldinho, entendeu? Quem sabe ele não toma um rumo, não fica com medo de se trollar de volta e pega mais leve comigo, né, pai? É. Não, é que ele não para de me ligar. Ele tava tentando ligar e ele tava mandando mensagem. Ele tava muito chateado. Eu acho que ele não tava esperando. Quando eu peguei a câmera ele tava... Porque assim, se fosse uma situação normal eu ia ficar igual o idiota atrás dele, triste e tal. Eu acho que quando eu levantei e fui embora ele desacreditou. Não era o que ele tava esperando. Ele não entendeu nada que tava acontecendo. É, ele deve ter ficado completamente. Na cabeça deve ter dado um nó tão grande. Que atenda? Hum. Então tchau. Se você já tá conseguindo essa tomada, mãe, não tem o que eu ficar aqui também não. Mas você não vai falar mais nada? Não. Mais nada? Não, e aí? Olha lá. Batendo? Oi. Só uma brincadeira. Tia. Por favor, amiga. Sério, eu não quero ter meu nosso namoro por causa de uma brincadeira, velho. Desculpa se não gostou. Era uma trollagem. Volta pra minha casa. Sério, vamos começar. Olha, eu esqueci... Minha blusa. Esqueci minha blusa aí e só por isso eu vou voltar, tá bom? Mas aqui, por favor. Não vamos deixar o nosso namoro acalado por causa disso não. Tchau muito, de verdade. Era uma brincadeira. Tá, eu vou buscar minha blusa. Tá bom? Tá. Beijo. Tchau. Tchau. Coitado. Ah, não. Tô com muita dor, velho. Eu acho que dá pra vir daqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu tô aqui na parte. Ele tá muito triste. Coitado, velho. Ah, não. Tô com muita dor, pai. Eu não fiz pra fazer esses trinquedos. É uma trollagem da trollagem. Ele ia fazer isso com você. Verdade, eu não ia ter dó de mim, né? Eu vou lá, então. Vai lá, vai lá. Eu vou ficar filmando escondido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Morrendo de dó mesmo, velho. Nossa, pai, velho, isso não é... Você ligava pra ela, ela ficava tipo... É, eu fiquei morrendo de dó. Mas que horas que você falou pra ela, mano? Eu contei o que eu ia fazer hoje pra você. Foi, foi hoje mesmo. Quando você falou, eu já saí correndo. Peguei o telefone, liguei pra ela e falei tudo. Então calma, isso foi uma trollagem da minha trollagem. Foi, então a gente tá bem. A gente tá bem, na verdade. Sim, eu espero. A gente tá bem, né? A gente tá na legal. Terminei, eu quero terminar. Eu quero terminar. Trollagem da... Eu vou sair por cima. Eu vou sair por cima. Quero terminar. Na verdade, você queria trollar ela, mas na verdade foi tipo um bate-volta, né? Foi assim. Voltou em você a trollagem. Caraca, mano. Foi tipo um escudo. Ou por um segundo eu pensei, velho, eu perdi a minha namorada por causa de uma brincadeira boba. Mas tem certeza que na próxima vez que eu vou fazer um trend, você vai pensar duas vezes. Lógico que não. Já vou pensar numa trollagem muito maior pra fazer com ela. Que maravilha. Não. É isso aí. Eu vou trollar ela aí. Você trollar ela e você trollar ele. Eu vou lá numa trollagem hard boy pra fazer tanto com o pain... Não, que eu não tenho nada com isso não, irmão. É vocês dois que armaram isso pra mim. Eu não tenho nada, né? Você é só, só, só... Mas na verdade, irmão, irmão, você que é trollar ela. Ela é que ia ficar triste. Mas o cara é maravilhoso pro lado. Ah, beleza. Mas quando é com os outros, pode. Agora com o C machuca. Não, eu não. É legal, não é, irmão? Ah, bacana. Comigo pode fazer o que quiser, tá liberado. Só de uma coisa. Não vai ficar assim. Ele vai ter uma trollagem muito mais satisfeita. Não, eu já combinei aqui com a galera. É, não. O que? 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 É, cara. Você teve um alívio no coração agora. Eu pensei, não é possível que a gente tá fazendo isso. Ela tá vendo a câmera, ela sabe que eu gravo vídeo. É óbvio que ela não vai terminar comigo por causa disso. Quando eu voltei, ela simplesmente foi embora. Pegou a câmera e foi embora, velho. Cínica. É, não. Sua lesão de tomada aí. Tô nem sem tomada, não. É nóis. Tchau. Não foi bem assim. Foi desse jeito. Mas pode falar que você tá aliviado agora. Muito bom, né? Muito, muito rádico. Muito, muito, muito eficácia. O que você tá falando? Nada. 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 Eu não estou falando nada. Não entendi nada. Ah, né? É o vídeo, né? Hum, mas é isso, gente. Um beijo, me mandem ideias. Deixa o like aqui. A gente pode se aliar mais vezes, né, pai? Com certeza. Vamos trollar ele. Ainda mais que ele ameaçou a gente. Mas não, tu merece. Entendeu? Ele merece muito mais. Não tem que ficar com dó, não. Valeu, falou.